Bom dia! Hoje tenho para vocês uma receita demonstrativa do meu maridinho que é do sul da Itália. Nós vamos fazer calzone de Páscoa. A gente não tá na Páscoa ainda, mas é um calzone que é utilizado também para outros. Então, por isso, nós precisamos de 33 gramas de lievito, o que é da sofrer, o água ou o latte, só para sofrer o lievito, 1 chilo de farina, farina, 33 gramas de lêvito, água para dissolver o lêvito, a farinha de trigo, 1 kg, ovos, a gente vai usar quantos precisarem, e no decorrer que a gente fizer, vocês vão entender mais ou menos para 1 kg quantos ovos precisam. E o estruto, que seria a banha, aqui a gente colocou 50 gramas e um pouquinho de sal, um pitadinho de sal, e depois a gente coloca junto com a farinha. Vamos lá? Prima coisa, solhamos e... Prima coisa, a gente dissolve o lêvito na água, o fermento, o fermento, o fermento, o bravo, o fermento biológico na água, tem que dissolver, tem que dissolver ele bem, 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 bem. É, tá bem dissolvido o fermento, me perdoe que eu falo italiano, vou tentar me melhorar, tá? E colocamos no buraquinho do quilo de trigo, aqui, ó, trigo de chão, aberto. A gordura... Depois eu escrevo bem direitinho no português, porque é meu italianê. É, com os ovos. Colocamos um, dois, dois, três, quatro, cinco, nós colocamos cinco ovos para um quilo de trigo, e 50 gramas de gordura, e começamos a juntar, vamos amassar devagarzinho para o líquido se incorporar na farinha, nesse ponto aqui, a gente já vai colocar mais ovos, gente, vamos colocar mais três ovos, a gente está empastando, e esse ponto a gente já colocou oito ovos, na receita original, que é uma receita napoletana, ou seja, de Nápoles, a receita original são um ovo, para cada 100 gramas de trigo, mas a gente tem que considerar também a umidade atmosférica, para ver se a farinha está mais umidinha ou pura, então a gente está achando que está com um bom resultado, já aqui é nossa macia, a nossa massa é quase pronta, Pronta a nossa pancinha É pronta a nossa massa E agora a gente vai Botar um pouco de farinha nela E passar uma pedrinha Uma plástica fita E vai deixar ela descansar um pouco, tá? Depois eu volto Pronto Passei o plástico filme E deixo ela descansar Depois vamos continuar a fazer Os nossos tortores Abrimos com o rolo Tá vendo? Ele tem bastante força Aí abre bem abertinho Vira Do outro angulação Pra abrir Quantos centímetros, Pedro? 20 milímetros 2 milímetros 2 milímetros Tem que ter a espessura da pasta Tipo pra pasta fresca mesmo Tá vendo? Bem abertinho Era uma bolinha super pequena Porque eu ainda tenho A outra parte da bolinha Aqui, ó Muito bem Marcamos O que a gente vai fazer Tipo, médio Médio Tamanho médio Marcamos com essa baciazinha Aqui Marcado Com o cortador de pizza A gente corta As rodelinhas Que vão virar Calzone Na poletona Seria um pastelzão De forno Você pode cortar com uma faca Se você tiver a destreza Aqui a gente usa A rodelinha De cortar pizza Mesmo O cortador de pizza Que a gente já tem prática Essas são as caixas Pra conservar A pasta da pizza Pra fazer uma Levitação natural E a gente vai colocar As nossas Rodelas Podemos chamar assim Que vão Virar Os nossos Calzone Italiano Napoli E agora a gente Dá uma fechadinha Cobre bem E voilà Agora a gente vai Começar a preparar A parte do recheio Então a gente Tá ralando Ó Ralando o queijinho Não precisa ser um queijo Muito Estagionado Não Pode ser um queijo Mas nem fresquinho Fresquinho A gente escolheu O que da Itália A cacciota Depois eu vou Traduzir O que poderia ser Qual queijo Daí do Brasil Vocês poderiam usar Tá bom? Para a receita A gente vai precisar De meio quilo Deste queijo Ralado Ok? Então são Meio quilo Agora nós vamos Preparar o recheio Do calzone Napolitano Precisarei De Arroz Cozido E frio Canela Açúcar E queijo Ralado As medidas Eu vou escrever No vídeo Além desses ingredientes Nós vamos precisar Da clara Do ovo Batida Vamos separar A clara E vamos utilizar Somente A parte branca Do ovo Que seria A clara As gemas A gente guarda Com eventual Outro Prato Vamos bater Um pouco As claras E vamos Preparar O recheio Aqui dentro Tá bom? As claras Já estão aqui E vamos Juntar Tudo Agora Com as mãos Misturando Tudo Para incorporar Sem amassar O arroz Depois eu boto O tipo de arroz O tipo de tudo Porque aqui na Itália A gente usa o arroz Para fazer risoto Com o grãozinho maior Mas aí no Brasil Aí vocês veem Aí o que vocês encontram No maior parecido Tem que estar bem seco O arroz E frio Não quente Tá? Agora a gente coloca A clara A gente acrescenta As claras As claras Do ovo Ok? Não precisa ser batida Em neve E vamos misturar E vai É... Ficar bem homogênea Tudo bem misturadinho Olha só Quase pronto A canela Dá um perfume Muito gostoso O segredo É não colocar Nem muita canela Nem pouca Que não dá nem para sentir Você experimenta Você experimenta E vê se está bom De açúcar Para você Pode acrescentar Um pouco de açúcar O gostinho É de arroz doce Gente Pegamos a massa Que já está cortada Tudo E colocamos o recheio Fechamos a massa Olha Bem fechadinha Porque se está um buraquinho Não sabe como é Que é Fecha com os dedos E depois Com o garfo Faz uma pressão Para ficar Bonitinho E para sigilar Bem Para selar Bem a massa Uma na outra E em cima Você faz Uns buraquinhos Olha Com o garfo Então temos pronto Já Aí você fecha Com o garfo E fura Três vezes Com o garfo Também O calzone Napoletano É R4 Ele Isso é uma praia Prontos Os nossos Calzone Italiano Olha só Tudo prontinho E vamos botar No forno Usaremos O forno Da nossa Pizzeria Que é Esse aqui A temperatura São 180 190 Graus E vamos lá Enfornando Oi fofinhos Vamos ficar Bem gostoso Bonitinho Prontinho Estão todos lá dentro Prontinho Para serem Assados A gente colocou em cima da pedra Do forno mesmo Que a gente usa Com fogo Apagado Porque a noite A gente já trabalhou E ele atinge Uma temperatura De 200 graus No dia seguinte Agora está de manhã E a gente vai aproveitar O forno Mettiamo E aspettiamo Almeno Uma Horetta Sfornar Tiramos Do forno Já está Cozido E olha só Que delícia O recheio Mostra Aqui Para vocês Que já é cozido Tanto E agora É só Experimentar Vamos lá Tanto